Quem vai sair da festa travado dá um grito BJ Krauss E nesse verão tô lançando diferente Vai DJ, vai DJ, toca, toca, toca sirene Hoje já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a tampona minha Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a tampona minha Quem tá solteiro dá um grito Papar americano Papar americano Aumente o som, DJ E na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão Aí novinha quer pegar prestígio? Senta no colo do DJ Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo DJ aumenta o som Isso é demais BJ Krauss Basta a mão na cabeça que vai começar O Rebolei, chão, chão, Rebolei, chão O Rebolei, chão, chão, Rebolei, chão DJ Grauss A professora ensinava a E.I.O.U. que a galera responde A professora ensinava a E.I.O.U. que a galera responde Quem quer beijar na boca dá um grito Aumente o som a DJ A Patricinha ficou rica, foi-se embora do Brasil Da onde é que ela foi? DJ Kroos A Patricinha ficou rica, foi-se embora do Brasil Da onde é que ela foi? Uh-U-U Ai-ai-ai-ai-ai Uh-U-U Mais alto Uh-U-U Uh-U-U Aumente o som a DJ O DJ ensina a R.O.U e a galera responde B.J. Crons O DJ ensina a R.O.U e a galera responde B.J. Crons Quem tá solteiro dá um grito Toca a sirene Toca a sirene Toca a sirene Toca a sirene Lancei a sanfona mix e o pano americano E a galera acudiu, até hoje estão dançando E nesse verão tô lançando diferente B.J. Toca a sirene Hoje já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a sanfona mix Pra lançar uma do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a sanfona mix Contrate para o seu evento D.J. Crons E sinta a diferença Fone 88765406 Esse sim faz a festa D.J. Crons Fone 88766406